Oi, gente! Não sei se já falaram pra vocês, mas qualquer coisa eu repito aqui de novo. A Faculdade Descomplica nasceu pra fazer o ensino online acontecer de verdade. Eu, Júlia Tavares, sou uma cobaia do Descomplica pra provar pra vocês que todo mundo é capaz de aprender temas importantes pra todo profissional atual. Aprenda muitos termos em inglês e em português também junto comigo. O Fora de Sala chegou pra mostrar pra vocês com zero firulas, muito bom humor e conteúdo relevante pra você como empresas incríveis conseguiram construir os seus cases de sucesso. Então roda o VT! Gente, cara, já tá na hora? Oi, gente! Eu sou a Júlia e eu tô aqui pro meu, pro seu, pro nosso Fora de Sala. Com muito conteúdo sobre empreendedorismo, confesso que eu demorei um tempinho pra entender de fato o que que era. Eu tô um pouco nervosa porque eu vou entrevistar ninguém menos do que o meu chefe. O cara que descomplicou a vida de muita gente, principalmente da minha, que, né, tava desempregada. Hoje é dia de rock, bebê. Rodolfo Medina é presidente da Arteplan e vice-presidente do Rock in Rio. A gente vai ver juntos um novo mundo se abrir com a fábrica de startups. Obrigada por me receber aqui. Qual é o papel desse professor na criação de um novo significado na educação? Quem ele é? O que ele gosta? Ele é solteiro? Ele tá no Tinder? Mais de 60% dos unicórnios passaram por alguma aceleradora. Toda edição eu sou barrado. Sabia que isso acontecia. O papel dela é fazer com que esse empreendedor, ele entre numa estrada de menos chance de fracasso e maior chance de sucesso. E o Descomplica começou no Play. Você não acha que você levou as últimas consequências àquela expressão não sabe brincar, não desce pro Play? Acho que sim. A gente procura levar a experiência do consumidor até o ponto máximo. Eu tô te constrangendo com essas perguntas? Não, ótimo. Porque eu fiquei super constrangida quando eu li o seu currículo e comparei comigo. Vem comigo, porque eu não sou obrigada a me sentir ignorante sozinha. Aqui no Fora de Sala não tem moleza não, tá? Por hoje é só, pessoal. Tchau e até a próxima. Conheça mais do Fora de Sala. Um conteúdo exclusivo para os alunos da Faculdade Descomplica. Um conteúdo exclusivo para os alunos da Faculdade Descomplica.